Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai Criador e Amoroso, em minha fala dai-me suavidade, para o meu coração dai-me fé e verdade, aos meus olhos que percebam o teu brilho, para o meu caminho que não haja empecilho, às minhas mãos dai movimentos seguros, para minha mente pensamentos maduros, dai-me forças, Senhor, para enfrentar meus problemas e para lutar com penhor, afasta-me dos dilemas, e que na minha existência nunca me falte a decência, que no meu dia-a-dia nunca me falte alegria, e quando a noite chegar, me permita descansar, e com a tua proteção, durmo com paz no coração, e para as pessoas queridas, que Deus abençoe suas vidas.